E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais uma aula referente à virologia. Então se você te ajudar de alguma forma e você quiser receber mais videoaulas, se inscreve no canal e deixa o seu joinha para ajudar a gente e vamos ao que interessa. Hoje vamos falar especificamente do vírus da nossa hepatite. Pois é, a hepatite, o que a gente pode falar de algumas características dela? Primeiro que a hepatite é um vírus hepatotrófico. O que isso significa? Ele vai ter maior afinidade pelo fígado, ele vai atingir o nosso fígado. Então ele chega aos nossos hepatócitos por meio do sistema circulatório porta-hepático. Chegando ali, o que ele vai fazer? Ele vai se instalar principalmente no parênquimo hepático. E nesse parênquimo hepático ele vai causar lesões, vai também causar problemas nos hepatócitos. E claramente, por essa lesão, várias células vão causar um infiltrado nesse tecido. Várias células de defesa vão chegar nessa região e vai ocorrer esse infiltrado de células. E claramente, tudo isso para tentar combater esse vírus na região. Agora, se instalou os células de defesa, claro, ocorreu um processo inflamatório. Pode ocorrer fibrose, claro, vai tentar ali reparar o tecido que está sendo danificado. E claramente, se esse paciente não tiver um acompanhamento, ele pode evoluir para um quadro mais agravante, que seria de insuficiência hepática. Ou seja, o fígado deixa de funcionar como deveria. E aí vai faltar enzimas, vai faltar várias coisas que a gente vai ver mais à frente, causando sintomas e pode evoluir até para uma cirrose hepática. Então, pode ocorrer agravante sim. Agora, outro ponto importante que a gente tem que falar é que a hepatite é um vírus que apresenta cinco tipos. Não se preocupe que a gente vai ter um vídeo para cada tipo dessa hepatite. Agora, quais seriam? Seria a hepatite A, B, C, D e E. Nesse vídeo, a gente vai destacar a A, o tipo A, a hepatite A. Nos outros vídeos, nós vamos falar das outras. Mas, já especificando para você, dentro desses cinco, apenas dois vão cronificar. O que isso quer dizer? Eles vão ter uma piora, vai ter um quadro clínico ali bem complicado. O que seria? A hepatite B e a hepatite C. Essas duas, sim, são terríveis. Elas podem cronificar e podem levar até um carcinoma hepático. Então, tem que ter um cuidado maior com elas. E as outras apenas têm os seus sintomas agudos. Outra diferença que a gente pode fazer entre a hepatite aguda, que é o que a gente falou, as três, e a crônica, que seria a tipo B e C, é o tempo de evolução. Por exemplo, a aguda, ela vai ter um tempo de evolução que seria ali menos de seis meses. Esses seriam esses sintomas com a evolução dessa enfermidade, com o vírus ali presente. Já quando a gente fala da hepatite crônica, o seu estado crônico, que é a B e a C, ela já vai ter um período de evolução além de seis meses, mais de seis meses com esses sintomas e tudo mais. Então, esse período de evolução também é importante destacar para diferenciar a hepatite aguda da crônica. Agora, a aguda, a gente pode citar que ela vai ter apenas uma lesão no parênquimo hepático. Seria uma lesão ali que pode evoluir, claro, para ter algum problema maior com uma disfunção hepática, como já citamos, mas ele pode ainda levar a uma elevação das transaminasas, já que existe um dano nesse tecido hepático. Agora, quando a gente fala especificamente do tipo crônico, aí a coisa já é pior. Por quê? Pode ocorrer principalmente lesões nos hepatócitos, mas também necrose tessidual, necrose celular, morte celular, e tudo isso vai causar uns sintomas crônicos, que realmente são bem piores e pode evoluir para cirrose, pode evoluir para alguns sintomas como carcinoma hepático. Tudo depende do cuidado e o sintoma do paciente. Então, essa pessoa pode sofrer até a disfunção hepática, onde já não responde, já não tem ali uma resposta de funções desse fígado. Agora, o pior de tudo seria a hepatite fulminante. Essa sim, o próprio nome já é referente para você. Ela é fulminante. Ela chega ali para arrasar realmente a situação do indivíduo. O que vai acontecer? Essa hepatite fulminante, ela realmente vai fazer o fígado deixar de funcionar. Vai ter uma falência do fígado. E por isso, pode ocorrer coagulopatias, que seria exatamente, a pessoa vai ter algumas hemorragias, vai ter alguns problemas ali referentes ao sangue, porque o fígado é muito importante na produção de alguns fatores que participam no processo de coagulação. Vai ter todo um arranjo ali diferenciado, ou anomalias que vão acontecer na coagulação devido à falência desse fígado. Mas também pode ocorrer encefalopatias por causa desse problema hepático. Ou encefalopatias hepáticas devido ao aumento de substâncias nitrogenadas céricas presentes nesse sangue por causa dessa falência que está ocorrendo. Então, tudo isso, todos esses problemas, podem ser ocasionados por causa de um vírus, o vírus da hepatite. Agora, a gente falou que existe cinco tipos do vírus da hepatite, que seria A, B, C, D e E. Agora, nesse vídeo a gente vai destacar a hepatite A. O que a gente pode falar da hepatite A? Primeiro que ela faz parte de uma família, a picorna viridae. Ela antigamente era classificada como enterovírus, porém, erroneamente, não pertence ao enterovírus. Ela foi descoberta mais ou menos em 1970 e é um vírus da hepatite que pode ser epidêmica. Ela é muito transmissível, muito contagiosa. E, claramente, ela também vai ter sua relação com uma certa resistência. Ela consegue ficar em ambientes com um pH muito variante, pH ácido, alcalino, e também a variações grandes de temperatura. E isso é importante para esse vírus, porque ele consegue resistir ao ambiente que ele está e, assim, conseguir infectar outros indivíduos, outro ser humano, enfim, invadir outros hospedeiros. Então, ele tem essa certa resistência presente ali. Agora, como que ocorre a transmissão? A transmissão, geralmente, ou principalmente, ela vai ser fecal oral. Ou seja, vai ocorrer principalmente em indivíduos por meio da alimentação ou água contaminada. Isso é muito comum, principalmente, em crianças. Crianças que não têm muita noção da higiene, claro, devido à maturidade. Elas não sabem ali o que realmente devem comer, que água devem ingerir. E isso é um problema. Por quê? Porque a pessoa vai ingerir e ali está o vírus da hepatite A. E, claro, isso também é comum em países que é subdesenvolvido, ou países pobres, porque não tem o saneamento básico presente. Então, ela vai ingerir água que pode ter ceses de um indivíduo que estava contaminado. Vai alimentar-se de comida com cocô, realmente. A pessoa come ali algum alimento contaminado com fezes. Por isso, a transmissão principal é fecal oral. Então, países que não têm saneamento básico, pode ter certeza que ali existe a hepatite A. Aqui no Brasil, teve cerca de 7 mil casos em 2011. Mas, conforme vai melhorando o saneamento básico, vai diminuindo esses casos. Mas, sempre é presente, principalmente, em países que é subdesenvolvido. Agora, como que ocorre esse processo de invasão? Como a gente falou, ele ocorre por meio de alimentos e água contaminada. Então, esse vírus, ele adentra o organismo, por meio da boca, chega ao tubo digestivo, obviamente, vai ter ali o seu alimento. Chegou ao tubo digestivo, ele começa a se replicar. Depois de se replicar, ele vai cair na corrente sanguínea. Caiu na corrente sanguínea, ele vai buscar, por meio da circulação porta-hepática, chegar, principalmente, aquém ao fígado, que a gente falou até agora aqui. E, lá no fígado, ele vai buscar o parenquimio hepático. No parenquimio hepático, ele começa a causar danos, lesões, e isso o organismo vai perceber. Opa, tem um invasor aí, causando dano no meu corpo. Vai pra lá, o quê? As células de defesa, a infiltração do tecido, a infiltração tecidual. Chega ali as células de defesa e começa um processo inflamatório. E, claro, se esse paciente não cuidar, pode evoluir para uma lesão maior com insuficiência hepática. O fígado já não tá aguentando o tranco ali. E quais seriam os sintomas desse indivíduo? Primeiro, a gente tem que destacar o período de incubação desse vírus, que seria entre 10 e 50 dias. Agora, o sintoma, a pessoa pode, às vezes, ser até assintomática. Isso é um problema, porque ela está com a hepatite A e, às vezes, nem sabe. E, aí, sai contaminando outras pessoas. Agora, pode ter sintomas inespecíficos. Como, por exemplo, anorexia, a pessoa não consegue se alimentar direito, tem aquele mal-estar. Náuseas, vômitos, febre também, mialgias. Tudo isso seria indicativos, porém, de forma inespecífica. Essa pessoa, opa, o que que tá acontecendo aí? Às vezes, depende um pouco do exame laboratorial, que a gente vai ver mais à frente. Mas, ainda é inespecífico. Agora, pode ocorrer já algo mais específico. Por exemplo, icterícia, a mucosa da pessoa fica com uma coloração amarelada. Também pode ocorrer algumas situações de vômitos e náuseas. E a urina, principalmente, vai estar ali com uma coloração meio escurecida. As fezes vão estar sem cor. Então, tudo isso seria alguns sintomas indicativos. Um caminho pra ajudar no diagnóstico. E, já que a gente tá falando de diagnóstico, podemos usar o quadro clínico que a gente falou. Mas, também, posso usar o aparato laboratorial, fazer o exame de laboratório, principalmente, o PCR. Eu faço o PCR com o paciente e também a ELISA. Pra analisar alguns anticorpos, também pode ser um caminho. Quanto ao tratamento, ainda não existe um antiviral. Infelizmente, até hoje, 2018, ainda não tem um antiviral específico. E o que a gente pode fazer, então? O paciente vai morrer? Não, a gente faz um tratamento sintomático. Vai ser um tratamento de suporte. O paciente tá ali passando mal, vou tentar amenizar. Tá com febre, dor, um antitérmico, tá com dor, um analgésico. Só um tratamento de suporte, realmente. Prevenção, a melhor forma seria a higiene. Claro, higiene, lavar as mãos, já que a infecção é fecal oral. E, claro, nós devemos destacar, principalmente, crianças. As crianças não têm muita noção da higiene. Então, cuidar mais com as crianças, tentar orientar a higiene. E existe a vacinação, ainda bem. Tem vacinação, você toma primeiro em cada seis meses, em duas doses. Tomou a primeira após seis meses, tomou a segunda, beleza. Já tá aí um pouco preparado frente a esse vírus. Então, se você tomou a vacina, tem anticorpos ali presentes, você tá tranquilo. Então, a vacinação é a principal forma de prevenção. Junto com saneamento básico, higiene, tudo que a gente já falou durante o vídeo. Então, pessoal, com isso, fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixa o seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu!